Salve, salve, galera! Recebemos agora no Estúdio Show Livre uma banda que sempre renasce de suas próprias cinzas. Com vocês, Torture Squad. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Domínio 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 E as a great job Domínio 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 Se inscreva no canal. 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 What's going on? E aí 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 Um cachorro E um cachorro Um cachorro Um cachorro If the science makes it blind Ooh, what's happened to my life? Don't, it is flowing to the fucking ground Ooh, ah, this is my job What do you do, you guys? You forgive all your sins You forgive me, I'm not the demon Dreaming, jumping, jumping, jumping Not just me, there's a feeling I'm in the sun The costume of costumes, preaching of compassion I can feel the consequences of my head It comes and comes to me, makes it hard to live I must take it out of tears Love, the poor, in the dark To go, never come that way I feel, all my life To see you, maybe I'm just mad Maybe I'm just mad É isso aí, galera Torture Squad, ao vivo aqui no Show Livre Sejam bem-vindos Seja bem-vinda, Mayara Muito obrigada Seja bem-vinda à banda e ao Show Livre Eu estava curioso em ver você ao vivo Com esses caras aqui Que são uma instituição já, né? Valeu, eu também estava esperando para participar do Show Livre com vocês Que legal E já que você agora é a lead vocal Apresenta para a nossa audiência os rapazes que estão com você aí Bom, eu sou a May and Dad Sou vocalista Renê, nosso guitarrista Castor no baixo E o monstro das bateras, a Milka E como é que eles chegaram a você? Quem vai explicar essa história? Um monte de má companhia, né? Ou você que chegou a eles Eu quero cantar aí, daí Desce daí, girl power Porque o metal é É assim É um rock em geral, né? As mulheres têm pouco espaço e tal Eu estou vendo que agora elas estão conquistando cada vez mais espaço Como é que você chegou a eles? Ou como é que eles chegaram em você? Como é que foi essa história? Na verdade, essa questão do espaço da mulher é algo social, né? Socialmente, a mulher vem conquistando mais espaço E isso se expande para os estilos musicais também Eu comecei a dar aulas, né? De técnica vocal voltada para o estilo extremo E a quantidade de mulheres de Minas que vêm atrás de aprender esse estilo É imensa E aqui no Brasil sempre teve muita banda com mulher Desde o princípio, né? Inclusive, quem me indicou para o Torture Squad foi uma mulher Que foi a Fernanda Lira, do Nervosa É a Fernanda, sim É E ela que trouxe o meu nome aí Ó, que legal Eu estou aqui com o lançamento mais recente Esse aqui você já participa cantando, certo? Isso Esse é o segundo trabalho que a gente lança com essa formação O primeiro foi o Return of Evil, que foi um EP Sim E esse é o full álbum, o Fire Beyond Existence Nossa, eu vou virar aqui Tem uma foto sua aqui, muito legal E como é que vem sendo a recepção dos antigos fãs do Torture O Você no Vocal? Olha, comigo, eles sempre são muito sinceros Principalmente no olho a olho ali Sim E a reação que tem tido é sempre muito boa O pessoal curtiu voltar um vocal mais voltado para o death metal E a gente ensaia para caramba Está super entrosado Isso garante um efeito, um impacto muito grande no show O pessoal tem recebido muito bem A gente chega cantando as músicas novas também E assim, os caras são uma instituição já O Amilka, o Castor O René, você está há quanto tempo? O René está há quanto tempo já? Uns três anos A gente vai fazer três anos agora na banda E vocês se encaixaram perfeitamente, né? Como é que é tocar com essa instituição do metal Que são esses dois rapazes aí? É muito fácil porque Eu sempre fui fã da banda E muito difícil porque os caras é louco, né? Os caras tocam muito E desde criança eu sou fã Eu e ela também e tal Então é um mix dos dois, né? E você viu que eu fiz uma brincadeira com ele Que eu tinha visto um prato ali que ele não tinha tocado, né? Ele vai tocar Mas ele tocou Com certeza Você nem vê, ele vai Tocou em todas as peças, sabateiro Amilka, você que está louco para falar Fale em alguma coisa Pega o microfone aqui, amigo E aí, como é que está essa nova fase do Torture Squad? Primeiro agradecer o espaço, né? Valeu sempre E, pô, a gente está feliz assim com Eu acho que o que move a banda é a energia de todos, né? Se a energia está legal Se a gente curte estar ensaiando, estar compondo e estar tocando Eu acho que isso é o que importa E a banda está assim hoje Está numa energia legal E todo mundo trabalhando para a banda Fazendo, não só compondo, ensaiando Mas fazendo tantas outras coisas dentro de uma banda, né? Que são várias É um prazer, né? E é louco que isso reflete para a gente Porque, assim, vocês já vieram aqui várias vezes Com várias formações e tal E essa é uma das melhores apresentações que vocês fizeram aqui A energia está muito boa, assim, né? Muito E isso contribui com a execução Nunca vi Vocês estão muito tight ali, né? Certinhos, assim É muito ensaio, amigo É, muito ensaio E porque a gente curte também, né? Porque a gente não quer deixar Não quer deixar de ter o tempo com a gente mesmo De compor, de estar junto De ter aquela essência de banda mesmo De a gente entrar no estúdio Um olhar para o outro Já saber o que faz E ver um riff Já compõe A gente faz questão de criar esse tempo para a gente Que legal E assim que, como eles estão felizes em tocar com a gente Eu posso falar pelo Castor também Que a gente, pô, é a mesma energia Tanto com a May, com o Renê A gente faz um tributo ao King Diamond A Merceful Fate junto E fez um acústico no lançamento de uma cerveja da banda Onde a May cantou Olimpo também Então a gente, fora o Torture A gente faz várias outras coisas Várias outras coisas juntos Eu ouvi o Castor sorrindo É, ele sorriu É difícil isso, né? Vamos voltar para a May aqui Então vamos treinar ela, né? Já que agora ela vai... É a vocal... A lead vocal da banda O que que traz de diferente desse disco aqui, May? Porque eu estava lendo o release e tal Vocês têm teclados, têm umas coisas aqui e tal O que vocês trouxeram de diferente nesse disco novo? Cara, foi muito legal trabalhar esse disco Porque já tinham composições que vinham de outras fases da banda E tem composições novas também Que tiveram participação minha e do Renê, né? Eu tenho duas músicas favoritas Que são a Blood Sacrifice Que fala sobre a deusa Akali E ela tem uma introdução com o clima indiano Que já era algo que vinha sendo usado desde o Hellbound Esse ano é 10 anos de Hellbound Olha só E a Cursed by Disease também Que é um death metal arrastadaço E são minhas músicas favoritas E esse álbum é muito especial para mim Também pelas participações, né? Tem participações de... Acho que aí na capinha tem para você Opa! Tem do David Ingram Eu não consigo ler, você tem que lembrar, hein? É do Lane, do Nervo Caos O Luiz Lozada, do Vulcano Alex, do Crisio Então são muitos heróis, né? Que estão aí compartilhando junto com a gente o disco Não é duplo não, né? Não É que ele tem um encarto especial Ele tem um slipcase Vem um pôster com todas as letras traduzidas Caramba, que legal, hein? Eu nem vou abrir porque vai cair tudo aqui no chão Mas vocês vão achar que eu estou debochando na banda Vamos de música aí? Eu nem vou abrir porque vai cair tudo aqui no chão Vчивão, né? Vamos lá Achar! Vamos goldãraf pra você Sitar a tudo aqui no chão O que você consegue fazer Eu te amo Quando o vencer Como está tudo aqui dentro Eu não os sentimentos Eu não muito A CIDADE NO BRASIL 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 O que o Senhor tem o ap Town está parecendo Não se esqueça, que não me fale Eu não venho de férias, que não me fale E o que você faz, que não forneça Ele continua Dois minis semanais, desotais, desotais Cresco-me, desorden eles, cem relevo A conflução da Pompeia, desorden eles, cem relevo Cresco-me, desorden eles, cem relevo Música 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 Cara, a principal diferença Era que o Necrómez A gente tinha uma rotina de shows Bem mais tranquila Cada um com seus trabalhos Fora banda A nossa rotina não permitia Que a banda deslanchasse Eu tinha pego algumas turnês com eles Mas foram curtas A gente fez uma turnê com o Master dos Estados Unidos Fez uma turnê com o Vital Hermes Mas foram coisas de 3 dias, 4 dias E quando eu entrei no Torture Já me deparei com a primeira semana de shows Que a gente fez no Sul junto com o Worst E na sequência A gente foi para a Europa Fez uma turnê brasileira E aí eram 32 dias na estrada Então a exigência de disciplina Para você aguentar isso É muito grande Como a Milker falou A gente chegava a ensaiar de 4 vezes por semana Nossos ensaios duram de 2, 4, 6 horas E a gente não passa uma semana sem ensaiar Até porque a gente sente falta disso Então eu precisei me disciplinar Para aprender 25 anos de estrada Não, e tem que ensaiar bastante Tipo, a Milker lembrar Em qual prato ele vai bater Em qual peça da bateria É difícil Aliás, tem uma pergunta Sobre esse lance de como conservar a voz na estrada O Muralha do Violência Moral Fala como a May faz para cuidar da saúde vocal Em plenaturo Como está sendo para o René tocar com o Torture Squad Então primeiro você Como é que você faz para cuidar da saúde vocal? Porque você detona aí Então, o principal para você não detonar a sua voz É justamente você treinar muito Porque a voz é produzida por um músculo Assim como qualquer outra parte do corpo Então se você está acostumado a fazer caminhada E no dia seguinte você resolve a correação silvestre Você vai se machucar Ah, sim Então teve todo um trabalho de preparo físico De fortalecimento Para manter o músculo forte e flexível Para aguentar E nas turnês o que mais desgasta nem é o cantar É o falar É o falar Então eu evito conversar com a galera Assim o mínimo possível Devo bastante água Evito álcool, né? Tento dormir bastante Ah, sim Que é difícil também em turnê O máximo que você dorme são seis, cinco horas, quatro Olhe lá Ou seja, é lenda o cara sair em turnê E fica Vou tomar todas Só canta um show, né? Não canta trinta É Cada um tem um organismo, né? Cada um tem um músculo As pregas vocais também variam de pessoa para pessoa Uma prega vocal não é igual A sua prega vocal não é igual a minha Existem pregas vocais mais massivas Existem outras que são mais leves E o meu equilíbrio vocal Eu tive que encontrar nisso De falar pouco E evitar álcool Principalmente Sim O problema do álcool para mim É a autoconfiança Você fica muito autoconfiante E corre o risco de você se exceder Com certeza E você, Renê Como é que está aí Tocar com o Torture? Completamente foda Os caras são muito foda E tocam demais E sempre fui fã da banda Desde moleque Inclusive vi vários programas Que eles vieram aqui contigo também Desde a época do musical Enfim E está sendo muito legal Estou aprendendo muito Respirar sombra desses caras E é foda E é legal Estou muito feliz Estou muito feliz Legal, parabéns O Diego Soares Ele gostaria de saber Quando a banda voltará A Bahia Para fazer shows E se haverá um relançamento Do Hellbound É, legal essa pergunta Porque a gente está marcando Esse ano A gente está comemorando 25 anos de banda 10 anos do lançamento Do Hellbound Inclusive todas essas músicas São do Hellbound A gente trouxe o Forbionic Systems Que é o disco novo da gente Mas a gente está comemorando No segundo semestre Agora de 2018 Os 10 anos de lançamento Do Hellbound E tocando ele na íntegra Coisa que a gente nunca tinha feito Com nenhum disco Então todas as músicas Que a gente está tocando Aqui é do Hellbound E a gente está marcando Os shows pelo Brasil E pode ser que até o final do ano Role Salvador Na verdade pode ser que role Três cidades A gente estava Três cidades da Bahia Vitória da Conquista Feira de Santana E Salvador Algo assim A gente estava tentando Montar uma tour Com um tour bus Aqui no Brasil Mas infelizmente Ainda não vai rolar E aí vamos pensar Em finais de semana Que é o tradicional No Brasil Você sabe de domingo É porque você acaba Ficando a semana inteira parado Então e 2016 e 2017 Clemente Eu tenho uma felicidade De falar que a gente fez Duas tours no Brasil Que deu super certo 2016 foi uma van A banda com equipe E equipamento Tocando de segunda a segunda E meu Foi demais Tinha público Em todos os shows De semana A gente sabendo que Sabendo que A gente sabendo trabalhar Com a realidade dos promotores Também Sabendo que no Brasil Não se tem o hábito Ainda de ir em show Durante a semana Então o show tem que começar cedo Terminar cedo Para todo mundo ir trabalhar No outro dia Ser um ingresso mais barato Num show de terça-feira Num show de quarta-feira Então isso é importante A banda saber dessa realidade O promotor saber dessa realidade Os fãs da banda Os headbangers As pessoas que querem ir no show Todos saberem dessa realidade E todo mundo se unir Para que role Porque senão a gente vai ficar Pô, Europa Ou Estados Unidos Não sei o que Sempre rola Sempre tem um começo Então Uma das coisas Que eu reclamava Em algumas casas Era o show ser muito tarde E o legal é esse O cara sai do trampo Toma uma cervejinha Vê um show Umas nove e tal Onze horas O cara está em casa Já é onze e meia E vai trabalhar no outro dia É isso aí Tem show todo dia É isso aí Aliás Tem alguém perguntando aqui Se ia ter comemoração Aqui O Rafael Fávero A banda planeja Já lançaram algum material Comemorativo Da turnê Dos dez anos Do classicão Hellbound Então O Hellbound E o Equilibrium Que é um disco depois Os dois são da Vaken Records Foi na época Que a gente assinou Com a gravadora alemã Vaken Records E por contrato Os direitos são deles ainda Então isso está segurando Um pouco Da gente trabalhar ele Tanto fisicamente Com gravadoras Quanto nas plataformas digitais E isso Está sendo um pouco Desgastante para a gente Porque são os dois únicos discos Que faltam E discos que Quem é fã da banda Curte para caramba Mas mesmo assim A gente não está deixando De lembrar e celebrar ele Nesse ano Que faz dez anos De lançamento e tal Mas a gente está trabalhando Para adquirir os direitos de volta Assim como a gente adquiriu De todos os nossos discos Esse o Fabiano é o oitavo Então dos oito Fora os ao vivo E os EP Todos os direitos são nossos Menos o Hellbound E o Equilíbrio ainda Que é da Vaken Records Mas que a gente vai Que a gente está trabalhando Para adquirir E aí sim Relançar com bônus Remasterizado e tal Que legal Ah só O Renato Wensh Fala aqui Seria muito foda Um DVD Com essa formação Não precisa de DVD Assista show livre Vai estar no YouTube Você vê tudo Uma das melhores performances Da vida deles Não gostou? Bom né Você quer responder? Vai ter DVD? Dessa formação? É Uma hora vai ter A gente sempre A intenção É tentar de disco para disco Gravar tudo Em relação àquele disco Do Return of Fever A gente gravou um videoclipe Não chegou a gravar um DVD Mas a gente quer sim Gravar um DVD ao vivo A turnê do Fabiano Existens Que vai voltar em 2019 A gente vai acabar Até esse ano O Hellbound Em 2019 Aí que o 2019 Começa Olha só O Gleison Junior Fala O Hellbound Foi um divisor de águas Na carreira de vocês Elevando a banda A voos mais ousados E trazendo memoráveis glórias Qual a sensação Por estarem Nesse momento De comemoração E reafirmação Da já consolidada carreira Que bom Bonito Aliás Queria agradecer O Gleison A Road Metal Que fez a ponte A gente é a terceira vez Que está vindo gravar com vocês Ele que fez a ponte Dessa vez Tudo E Meu Para a gente É a primeira vez Que a gente toca Um disco na íntegra Assim E meu Sendo muito sincero Você tem banda Você sabe como é que é A gente que tem banda A gente meu Toca a nossa música E é isso Então é o mesmo Acho que nem pai com filho Que tipo meu Não gosta mais um do que outro Enfim Então é o disco A música É isso aí A gente Sempre vai estar feliz De estar tocando As nossas músicas Com energia Então Pô Eu estou muito feliz De revisitar músicas Então é isso que eu ia falar Porque tem músicas Que você Que não entram no set Com certeza Aí quando você volta Você fala Nossa Isso era legal Isso era O que eu fazia Exato É até uma curtição Diferente Com certeza Por exemplo A Chaos Corporation Que é do Hellbound Sempre está no set list E aí Tem várias músicas Tem várias músicas Que a gente acabou Da intenção Da intenção Da intenção Da composição Da composição Aí você vai lembrando Não só no automático De ah é aqui É aqui Não Da intenção Junto com o riff Junto com a Esse é o poder da música Eu acho Por isso você brinca Com o lance dos pratos Mas é a música Que pede Que pede isso É exato Como eu falei Você não trouxe aqui De bobeira Você usou todos Eu vi isso Eu sou testemunha disso E na verdade Faz parte do arranjo Tem um pratinho ali Que você fez Só um pim Uau E é isso Na verdade O set de pratos Para mim A batera chama Para ser esse set É um set Que está ali Não tem nada a mais É o que É o que você Usa Que a música pede Muito legal Já fiz todas as perguntas Agora tem uma pergunta final Para a May Aqui Eu queria saber Em quem a May Se inspirou para cantar Canta muito Diga-se de passagem Esse é o Jonathan Alves Valeu Jonathan Bom Eu ouvi muito Cannibal Corpse Ouvi muito Hipócrise Ouvi muito Immortal Opa E eu acho que o O Peter do Hipócrise E o George Fisher Do Cannibal Corpse São as minhas principais Referências de voz O Bloodbath também Que o Peter passou Pelo Bloodbath E depois entrou O Mikael do Opeth São bandas que Me inspiraram bastante Em termos de voz E uma banda de DOOM Dos Estados Unidos Que é o November's DOOM Que eles tem um vocal Muito grave E eu curto para caramba Belas referências Batera Cold Fabiano Loren Só comenta aqui Que sonzeira violenta Parabéns à banda E a toda a equipe De Show Livre Valeu Obrigado Fabiano Gente Obrigado Vocês terem vindo Em considerações finais Tem algum recado Meio Amilcar Algum recado Para quem está assistindo Algum show próximo Bom Valeu pessoal E a equipe do Show Livre É uma honra Para a gente estar aqui Divulgando a nova formação Divulgando o novo álbum E quem quiser acompanhar a gente A gente sempre está Publicando novidades No nosso canal no Youtube No nosso site Lá www.torturesquad.net.br Lá você encontra tudo Fotos Onde você encontra a gente Nas redes sociais Instagram A gente tem postado Bastante coisa E venham Venham conhecer a gente A nossa energia ao vivo também Com certeza Amilcar Um show aqui em São Paulo Convocar todo mundo Inclusive o senhor Opa Sim senhor Nós senhores né Dia 15 Dia 15 de dezembro No Carioca Club O Carro Bomba Lançando disco novo Nervosa Lançando disco novo A gente tocando Hellbound na íntegra E Corsos 35 anos Meu festão né Para lotar Festa do metal nacional 15 de dezembro Sabadão no Carioca Eu vou lá E vou ficar no camarim da May Também Porque você deve ter um camarim Separado deles Agora que você Está nessa ascensão profissional Você pode usar a maquininha Maquiadora também May Obrigado Obrigado vocês terem vindo Desculpa as brincadeiras aí Você ia falar alguma coisa Castor? Eu ia falar que é o backstage É o backstage Que o Vitão Está fazendo essa parada Opa legal hein Então o Sonze Que dia vai ser? 15 15 de dezembro 15 de dezembro Então tem tempo aí Juntar uma graninha E comparecer lá Obrigado por terem vindo Obrigado pela Sonzeira E vamos terminar com música Com Torture Squad Ao vivo no Show Livre E fui E vamos terminar com música E vamos terminar com música Independ Dóuating comissão A side de massa Então vai Para help Pelo Poe Pelo Am 들고 Di preventiva Seam Depois Tem Feassociado Tem courtesy Bet embargo Para Ser Moral Maripol Pau Arônio Como Olí Estudem Ajá Fe Espí Espí Do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou! Tchau, Tchau, Tchau 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 Tchau